Segura Segura Ai que coisinha gostosa, você vem na minha olhada Um pouco subindo velho, que eu quero te amar Ai que coisinha gostosa, você vem na minha olhada Um pouco subindo velho, que eu quero te amar Estou doido por você, amor, eu só quero amar Me embola, me bate bola, me embola Estou louco por você, amor, eu só quero amar Me embola, me bate bola, me embola Estou doido por você, amor, eu só quero amar Me embola, me bate bola, me embola Estou louco por você, amor, eu só quero amar Me embola, me bate bola, me embola Ao vivo pra você curtir Vem comigo E mais sucesso Vamos lá Olha na cintura de mola Seu corpinho me faz relaxar Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Eles viram que eu olhei na você Na lâmpada me faz lirar Dançando lâmpada 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 Vem comigo Olha na cintura de mola Seu corpinho me faz relaxar Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Eles viram que eu olhei na você Na lâmpada me faz lirar Dançando lâmpada 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 Eu vou mostrar pra vocês Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança lá do meu servão Gira de lado e de banda Gira que nem um pião Gira garota cheirosa Olha dança no salão Não vai e vem da vida Quero ver você mexer Gira garota bonita Gira que eu quero ver Não vai e vem da vida Quero ver você mexer Gira garota bonita Gira que eu quero ver Não vai e vem da vida Eu quero ver você mexer Gira garota bonita Gira que eu quero ver Não vai e vem da vida Quero ver você mexer Gira garota bonita Gira que eu quero ver Gira garota bonita Vem amor Comigo vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É um fogo Atente das paixões Que faz da vida um mar de emoção Vem amor Comigo vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É um fogo Atente das paixões Que faz você vibrar de emoção Vamos ler, só eu e você Só eu e você Preta, você é minha paixão Estrela incandescente No meu mundo de ilusão Só te desce Enrolando no chão É toque, toque no meu coração Vamos ler, só eu e você E mais sucesso Balance no ar, não vem no cê Balance com bebê Você precisa conhecer bem Eu não é um prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Meu menino na balada Vim de forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha longa inspiração Vem dançar comigo, vem Vem minha paixão Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Vamos de Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém E eu estou com você e não te troco por ninguém E o tocador mandou, mandou E dançar na ponta do pé E o tocador mandou, manda Na ponta do pé, dança Eu já dancei bem violenta E o sábado põe a concha Dancei com a Roma, paraíba E o belo e põe merengue É mais que eu vim comer gostoso Dançar na ponta do pé Siga! E o tocador mandou, mandou E dançar na ponta do pé E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E dançar na ponta do pé E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E pra acabar a cantoria Eu fiz um tocador Eu vou dizer uma verdade E fuma no pinto, doutor E todo jeito é gostoso Dançar com meu amor E aproveita o idade Queгуra a cura E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E a gente abrima e l leche E o tocador mandou, manda Na ponta do pé E o tocador mandou Seu malaguia faria bem Mas não me mata que o seu cabra Pimenta, zeca, xanga Era um tocador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no pomodoro Ninguém botou no pomodoro Ninguém botou no pomodoro Ninguém botou no pomodoro Tinha pra mais de 500 convidados Oxe, tá enganado Fique calado Tá enganado Ninguém botou no pomodoro Ninguém botou no pomodoro Ninguém botou no pomodoro Romana, deixa eu ir Falando, eu não vou só Romana, deixa eu ir Falando, eu não vou só Romana, deixa eu ir Tem um boom botou no pomodoro Quem é um tomador Veja tocar no tempo Vem, numão mal Veja tocar no tempo Vem, numão mal E Voorja mano Vem, numão mal Veja tocar no tempo ften Vem, numão mal graduated